Piarani. Olha o Joãozinho. O Joãozinho tá cansado, cara. O Joãozinho é atleta, cara. A gente é jogado já... Ex-atleta. Gol! Gol de gênio. Fala dele! É gol de gênio. A gente tá falando de gênio do futebol, tá? E ele... É o sonho do X mais vivo do que nunca. Que beleza, que beleza. E aí já saiu outro gol porque o Raoni já foi... Isso é gol? O quê? Aceitaram isso aí? E aí, fala tu. Você é presidente, meu presidente. Eu não vi, volta aí. Volta aí, para, para, para. Eles foram comemorar os três na câmera. Na comemoração não pode. Que tava escrito no script que teria de acontecer. Você fica adorando no ping, é maravilhoso. Posso te falar? Sim. Vocês foram o cabaço. O cara jogou na rua. Não pode. Você tava contando que ele nas trincheiras... Era o meu último recurso na rede. Você tomou o gol que o Rogério Senna e tomou, pô. Foi o gol que o Rogério Senna e tomou.